Música Partiu caminhar! Nossa, quanto tempo que a gente não caminha, né? Aham Faz muito tempo Uns meses aí Música Oi povo, oi minha gente Como vocês estão? Pegou? Tudo bem Música Tudo bom? Tudo bem? Gente, hoje por milagre Porque assim Fazia tempo que eu não vinha caminhar Mas hoje eu resolvi caminhar Aqui com a galera Galera? Galera, só tem eu e minha irmã A galera é loucura Música Eu não queria falar não, mas Já era pra ter Chego aqui Duas pessoas Que a gente já tá combinando Já faz tempo não Faz apenas um dia Passei lá pra buscar eles Quem disse que Estava pronto Quem disse que os bonitos estavam prontos? Eu e ela sempre, né? Até os dois bonitos chegar É E aqui tá tão gostoso Tá? Tá fresquinho Fresquinho Tá vazio Vazio, gente Olha só Tá vazio, tá gostoso Pessoas que tem estão correndo É A gente tá aqui andando Caminhando Somente Mas tá ótimo Olha que florzinha Árvore bonita Vou mostrar pra vocês Olha que fofinha Música E esse lugar fica aqui já perto da pista, né? Música Então é só movimento Um amigo chegou Lembra que eu tava falando com vocês aqui, né? Tava falando mal de vocês Tava falando De mim Um amigo chegou Minha furão, ó Jackson Furão É O outro Fiquei sabendo que foi andar de bike Com os amigos dele E deixou a gente aqui, né? Nossa Sem comentários Sem comentários, né, Bu? A cara dela Hashtag chateada Hashtag chateada Gente, que gracinha Essa aqui é muito sua camiseta Gente, que gracinha Eu queria uma camisetona assim Gente, vocês já assistiram esse filme aqui? Ou leram esse livro? Tenho curiosidade de assistir Percy Jackson Eu amava esse livro Amava Muito lindo Muito top Nossa Olha que capa linda Música Música Ele fica feliz Ah, ele é uma gracinha Fica super na moda E o bom aqui, gente É que você tá na livraria E já sai no Starbucks Então a gente vai pedir um café agora Música Isso, Kim Isso, Kim Você sempre tem que aparecer Música Gente, olha quem veio caminhar novamente Já faz, na verdade, uns minutos que eu cheguei aqui, né? Mas hoje o tempo está maravilhoso E tem uma pessoa me olhando Que vergonha Aquela renca ali É tudo que veio com a gente, olha Um bando de preguiçoso Um bando de preguiçoso A gente tá aqui, ó Um bando de preguiçoso, ó Fica ali parado, conversando, fofocando É, enquanto a gente fica caminhando É verdade Música Gente, pode aparecer, é isso Pode aparecer, ué Oi, gente Oi, gente Então, oi Isso Música Olha lá, o Kim, ele sempre quer aparecer nos meus vídeos No outro vídeo do shopping Ele sempre ficava assim, ó Música Oi, gente Tudo bem? Hoje é Quinta-feira E eu acabei de queimar, meu amor Nossa, acordei super cedo hoje Acordei sete e meia Ai, ajudei a minha mãe aqui em casa Demos banho na fadinha Gente, hoje o dia está sendo produtivo Ai, eu tomei um banho agora Lavando meu cabelo E eu acho que vou fazer um Um leite com matcha Pra mim Esse tempo que eu não tomo Então, eu vou mostrar pra vocês Hoje também é Eu acho que eu vou no shopping Ali de shopping Shopping, shopping, shopping Shopping Unimart Mas vai ser rapidinho Eu lembro que faço etiquetas de CD lá E eu preciso fazer umas Pra entregar pra uma cliente Então eu vou ter que ir lá de todo jeito Porque eu preciso entregar amanhã o CD Gente, vocês já tomaram matcha? Quando eu tomei pela primeira vez Tem até vídeo aqui no canal Eu não curti muito Não curti E eu achei o gosto meio estranho, sabe? Eu não sei explicar muito bem Mas aí eu falei assim Por que não dá uma segunda chance? Aí eu fui lá na loja Emporio Tome Lá eles têm essas coisinhas, né? Comprei esse saquinho aqui Eu falei, não Eu vou experimentar de novo Eu até postei um videozinho no Instagram Que eu fiz De matcha com café Coloquei chantilly Aí agora eu falei Vou fazer de novo Porque eu gostei Então Sério Não gostou da primeira vez? Toma a segunda Toma a terceira Que você vai gostar Então vamos continuar aqui Agora Acho que vou dar uma mexida Acho que ficou Para dissolver Eu ia fazer Nessa caneca aqui Mas eu acho Eu vou Eu mudei Vou fazer nesse copo aqui Porque se eu quisesse Ah, não sei Eu sou sem dúvida Vou fazer nesse Para decidir Agora Eu vou colocar aqui É Ai Nossa Quase que eu devolvo Vou colocar esse xarope de baunilha Que eu tenho aqui Em casa Para adoçar ele, né? Assim Vou colocar o gelo Agora Vou colocar O leite Não sei se eu coloquei muito mate Talvez fique um pouco forte E dessa vez eu não coloquei café Eu quero experimentar sem café Se eu não curtir Se eu não curtir Eu coloco café Gente, o matcha Ele tem um gostinho de Chá, né? Porque é chá verde E Eu sinto um gostinho Meio amargo nele Não sei Se é só eu Que sinto isso Eu acho que não vou colocar café Não Eu acho que eu só vou colocar Um pouquinho de baunilha Um pouquinho só Um pouquinho Eu acho que foi muito Nossa, muito bom Super, super Delicioso Quem diria que eu ia gostar de matcha Vai ser tão rápido aqui Super rápido Gente Entrei 4h12 Tô saindo já 4h31 Eu disse que ia ser rápido Muito rápido Tô saindo já Gente, olha quem apareceu Fiquei sumidinha Depois do meu ensaio Aconteceu umas coisas com o carro E a gente ficou meio preocupada Ai, mas ainda bem que tinha A Esther Achou um Um senhor lá Pra Dar uma olhada E esse senhor Ele era Entendido de mecânica Então ele me deixou mais tranquila E a gente conseguiu vir Até aqui no nosso bairro E deixar o nosso mecânico mesmo Agora a gente vai caminhando Até em casa Por isso que eu tô cansada Porque sou sedentária Agora eu vou passar aqui no mercado E é isso, gente Só vim atualizar vocês Gente, achei o novo Mas olha o tamanhozinho Esse aqui é maior O tamanhozinho E agora? Tá 7h69 Acho que eu vou pegar um desse aqui Pra provar, Bu Pode pegar então Oi, oi, gente Como vocês estão? Hoje é sábado Eu acabei de... Cheguei quase agora lá do PagMenos Mostrei um pouquinho só pra vocês Porque como a gente resolveu pegar... Tava eu e minha irmã A gente resolveu pegar a cestinha, né? E aí a cestinha começou a ficar pesada E a gente não... Eu não conseguia gravar Mas eu mostrei umas coisinhas pra vocês E como eu mostrei no vídeo Eu peguei esse Doritos Que é lançamento Então eu achei ele no PagMenos Na verdade eu acho que são esses dois Que são lançamento, né? Esse aqui também É de Chile Então peguei esse E a gente vai experimentar agora Vamos provar Eu não faço ideia Pela imagem aqui Ele parece ser enroladinho Enroladinho? Gente, olha só Que legal Gente, eu vou provar aqui com vocês Ai, que delícia Ai, que delícia Não achei picante, achou? Eu achei ele azedo Mas tem um fundinho Mas não é nada picante Muito gostoso É normal Esse já é um pouquinho mais ardido Mas nada comparado com aquele que a gente já experimentou roxo Gente, pense numa pessoa que tá ansiosa Eu tô tão ansiosa Daqui a pouco vai chegar Umas pessoas Vai chegar um pessoal aqui Os meus convidados Pra fazer uma participação num vídeo E... Eu tô tão ansiosa Tô até nervosa Gente do céu Terminei agora Terminamos As gravações E minha boca tá ardendo Então, gente Vocês vão ver aqui no canal Vai sair primeiro que o vlog Então já dê sua curtida lá Porque olha A gente sofreu Vem aqui, Brê O que você achou, Brê Do vídeo de hoje? Legal Foi legal experimentar umas balinhas Estranhas Foi, né, gente do céu A gente sofreu Com pimenta Mas valeu a pena Agora a gente tá tendo aqui Umas coisinhas gostosas Pra comer, né, amiga? Sim Uma delícia Gostou da pimenta? Gostou, Aninha? É, muito forte Aninha da pimenta O que você achou Do vídeo de hoje? Eu achei divertido Só não gostei da pimenta Pimenta, gente É muito forte mesmo A gente já tinha terminado o vídeo, né? Aham Mas aí, né? Não Aí, o Bruno resolveu Da ideia de todo mundo Comer a pimenta mais forte Do pacotinho E a gente Caiu na dele, né? Resolvemos comer E se pergamos, né? A gente pegou o feijãozinho E cortamos no meio Pra ficar mais tranquilinho Mas aí, né? Fazer o que, né? Então agora a gente vai comer E comprei umas coisinhas lá da Emporio Tome E aí, eu comprei também Esse negocinho aqui Onigiri Esse aqui é de atum Hoje tinha três sabores Aí a mocinha falou que esse aqui era o melhor E tinha esse Guaraná Jesus Que eu nunca provei E eu já vi várias pessoas falando bem desse Guaraná aqui Então peguei pra experimentar Uma delícia Eu amo esse arroz Que eu pônei E ele tá geladinho E agora Experimentar o Guaraná Jesus Delícia Então, gente, enfim Amei nota 10 para os dois Que eu comprei hoje Foi muito gostoso Tchau Tchau